Boa noite. Você tem uma xicrazinha de açúcar? Não tenho. Ah, mas de café você tem, né? Também não tenho. Ah, uma xicrazinha de água? Meu amigo, eu já disse que é que eu não tenho nada. Deixe-me aperrear. Donuts! My God! Donuts, please, Fran. Instituto Carmelita de Desenvolvimento. Esse instituto ajuda as pessoas. Encaminha as pessoas a hospitais para consultas de exames e operações. Instituto Carmelita faz a diferença. Porque tem Deus no coração. Ligue pro Instituto Carmelita se acaso tu necessite. Te ajuda? O que é bibliotec? O que é o kíper? O que é o kíper, estou? O que é o kíper, meu Deus? O que é o kíper, meu Deus? É pra vecindale, tu entende? Que foi a kaíper, meu Deus? No